Assaltado em Cordislândia, até o momento, até o momento ninguém foi preso. Então você vai ver como eles chegaram. Bota no ar. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o exato momento em que os criminosos chegam ao posto. Eles estão nesta caminhonete. Eles já descem armados, rendem clientes e um funcionário que abastecia o carro. Todos eles são levados para o escritório do posto. Os dois bandidos, então, começam a vasculhar gavetas em busca de dinheiro. Os criminosos são cuidadosos em recolher o dinheiro. Algum tempo depois, eles deixam o local. No carro, um terceiro suspeito espera pela dupla que foge levando o dinheiro. Segundo a PM, até o momento, ninguém foi preso.